Companheiro, se eu for eleito, eu vou te dar um cesto e ainda vou colocar uma galinha. Os preços da Stachic vai continuar baixinho, por isso, vote em mim. Meu número é... Hum, mas que celular! Comercial! Tênis Furtiçal Infantil, R$ 14,90. Tênis Infantil, R$ 9,90. Vem que é bom!